Olá gente, mais uma receita, meu celular está querendo dar uma passeada, ele fica virando. Vou apertar aqui para ele não ficar girando. Olha, não adiantou não, não adiantou. Gente, já fiz um sabão de leite, mas leite líquido e não leite em pó, tá? Então hoje nós vamos fazer de leite em pó. Nosso sabão a gente tem feito assim, prático, é sabão de minuto, tá? Então, eu para poder facilitar, eu já dissolvi 140 gramas de soda em 100 ml ou 140 ml de água, se você preferir. Já está aqui dissolvida. A soda é essa aqui, tá? Em escamas 99, certo? E eu agora vou colocar aqui no copo do liquidificador, 1 litro de óleo. Eu só preciso enxergar isso. Enxergar aqui direitinho. Vou colocar o nosso óleo. Mais um pouquinho, eu botei óleo fora, como vocês podem ver. Como eu consigo fazer tudo isso, eu não sei, sabe? 2 litros, pronto. Eu consigo fazer cada arte, que é uma beleza. Ainda bem que tem meus polinhos aqui. E eu posso estar logo assim, eliminando a sujeira. Tá? Quero fazer os vídeos rápidos. Fica só um pouquinho oleoso aqui. Mas depois eu vou tirar. Certo, gente? Eu estou colocando... Me perguntaram por que você está colocando o detergente de coco. Muita gente não tem laurel. E para que serve? Ele limpa e ajuda na espuma do sabão. E tira o mau cheiro também se ficar. Então, você coloca 150 ml. Tá? Eu coloco aqui de olhômetro. Já sei mais ou menos. Estou colocando em ordem invertida, gente. O liquidificador, ele bate muito rápido. Quando a roupa da gente está fazendo aquelas batidas. E agora eu vou colocar... Eu coloquei nessa lata aqui, gente. Mas é do leite em pó. Mais em conta que tem no mercado. Eu posso até dar o nome dele, mas eu não quero dar o nomezinho dele. Nem tem de... Em sachêzinho assim. E eu coloquei nessa latinha aqui que eu costumo usar. Então, eu vou colocar aqui quatro colheres. Bem cheias de leite em pó. Tá bom? E agora nós vamos colocar a nossa soda. Mas antes... Vamos aqui envolver. Tá bom? Tem umas fofoqueiras conversando aqui perto, sabe? Se vocês ouvirem a voz das fofoqueiras... Aí vocês já vão saber. Eu estou gravando aqui. As fofoqueiras estão falando. Tá bom? As fofoqueiras das minhas fitas, né? Mas tudo bem. Não tem problema não. Vocês já conhecem elas. Agora eu vou colocar aqui o liquidificador. Pra gente estar batendo. Vou subir a câmera. Pode deixar. Que da outra vez eu não... Eu não subi. Ou melhor, eu não desci, né? Aí. E a gente vai pulsar. Vou dar uma pulsadinha. Gente, não precisa. Pra mim... Eu não estou batendo muito. Porque se quanto mais espesso ele ficar, mais grosso ele ficar... O sabão vai ficar aqui no cascudo. Eu não quero nada cascudo. Então a gente já deu uma prévia aqui. Tem que tomar cuidado aqui. 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 Olha, gente. Nem um minuto levou o nosso sabão. Nem um minuto levou. Eu vou colocar de novo nas forminhas. Vou tirar o líquido de fã daqui. Vou baixar mais de uma vez. Que é que vocês possam ver. Ok? E vou colocar essas forminhas aqui. Se precisar de mais. Essas forminhas aqui a gente tem que colocar. Ainda tem que me adaptar. Deveria ter deixado até um pouquinho mais molenguinho, mas... Ó. Tá vendo? Já prende. Já tem que tá tirando. Isso é pra vocês verem. Aí é só a gente ir arrumando. E esse é o nosso sabão de leite em pó. Cada potinho desse aqui, gente. Tem 250 ml. Ou 250 gramas. Se for fazer o sabão. Em ml. Parece que são 180. Eu vou conferir pra vocês direitinho. Vou colocar bem cheirinho. Porque ele tem a medida em ml. E embaixo, bem escrito. 250 gramas. Comprei esses potinhos. Porque eu me pedi pra fazer o sabão assim. E não fazer mais daquela forma. Então, a gente tem que atender os pedidos da gente, né? São eles que pagam. São eles que compram. A gente tem que atender os pedidos da gente. A gente dá uma sacudida. Assim. Se a gente deixa ele bater mais, não ia. Ia ficar uma coisa muito grosseira. E aqui, seca em poucos instantes, ele seca. E eu ainda tô me adaptando ainda essas forminhas, tá, gente? Tô me adaptando ainda elas. Isso aqui a gente tem que fazer com uma ajudante do lado. Tem que fazer igual a Ana Maria Braga mesmo. Porque se a gente perdeu o pontinho de arrumar, já era. Vou arrumar um louro de José pra me ajudar aqui. E essas fofoqueiras estão falando. Vocês estão ouvindo, né? Essas fofoqueiras estão falando direto aqui, ó. Não querem nem saber. Depois vão pedir direitos autorais. Eu não vou dar direitos autorais a ninguém. Fofoqueiras vão pedir direitos autorais. Então, gente, tá aí. Eu vou limpar, tá? Nosso sabão de leite. Se for contar aqui, 280, 280, 560. 560, 560 com mais de 280, 760, 760 com mais de 280, com 580, com 560, com 560, com 1.120. 1.120 com mais de 280, com 1.320, com 1.380. Então, 1.380 gramas de sabão de leite. Tá, gente? Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. E eu vou arrumar ele melhor, tá? Pra não ficar muito no nosso espaço. Ó, ficou lindo. Parece que é sabão de maracujá. Que já, já o sabão de maracujá vai aparecer. Só vocês me aguardarem, tá bom? Olá, gente. Mais um resultado no sabão. Graças a Deus, eles ficaram prontos rapidamente. Eu fiz as três... Duas e pouco, três horas da tarde. E eles já estão a ponto de desenformar. Tá? Lógico, tem com essas sucuras, a gente não pode usar ainda. E eu fiz essas forminhas pela primeira vez, né? Como me foi pedido. E assim, eu estou aqui. Agora, pra apresentar o resultado pra vocês. Do sabão de leite em pó. Tá, gente? Leite em pó. Então, cada um desses potinhos aqui, tem 280 gramas. Então, vamos lá. 280 gramas, vezes 5. Não é isso, gente? Então, nós fizemos 1,4 kg de sabão. 1,4 kg. Então, vamos ver aqui, pra desenformar. Ele ficou... Eu fiz depois do sabão de leite de coco. E ele ficou pronto até antes. Mas eu desenformei primeiro o de leite de coco. Porque foi pela ordem, né? Mas ele ficou... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se ficou mesmo. Esse ele ainda tem um pouquinho por dentro. Ó. É. Cuidadozinho aqui um pouquinho. Mas, gente... Só na hora que eu ainda vou ter que aprender a me adaptar. Me ensinar a passar óleo. Mas eu tô com medo, né? Vamos ver. Vamos ver se aqui, agora. Aqui a lateral também. Isso. E aqui vocês sabem que eu sempre acerto o sabão. Tá? Aqui qualquer pedaço que eu coloque, gente, na loja, eu vendo. Eu vendo de 25 centavos, eu vendo de 5,4 centavos, eu vendo de 1 real, eu vendo de 2. Tá? Então, ó, gente. Eu nem vou desenformar todos eles. Porque aqui por dentro, ó, ainda tá um pouquinho. Deixa eu ver se esse aqui tá mais sequinho ou esse. Eu acho que esse aqui tá. Ver que ele, por si só, ele vai soltando aqui. Né? Como eu tenho que me aprender a me adaptar a essas formas. É. Vamos lá. Pra não estragar o sabão, né? O meu não estraga porque eu corrijo. Vou passando a faca, vou passando tudo. Mas aí vocês vão vendo, ó. Uma boa plástica. Duro. E agora a gente deixa ele terminando o processozinho dele de cura, gente. Tá? Processozinho dele de cura. A gente vai deixar. Mas tá pronto aqui o nosso sabão de leite. Depois eu vou gravar os testes, como eu prometi a vocês. Vou colocar aquilo aqui mais à frente. Vocês sabem que eu não sou muito boa pra arrumação, né? Mas pelo menos com uma foto, uma coisinha. Eu só não vou desenformar o outro sabão aí do chocolate. Vocês lembram? Eu fiz sabão de chocolate, gente. Aqui você me pediu, tia, faz um sabão de chocolate pra mim. Eu fiz um sabão de chocolate. Tá? Então vocês fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo. Beijos, beijos e beijos e beijos. Amo vocês. Tá, gente? Tchau. 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 Tchau.